Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 18ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto, hábitos a deliberar. Temos a ata da 17ª reunião pública para aprovação. Os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 17ª reunião pública ordinária da diretoria. E solicito ao secretário que anuncie os itens que saíram de pauta e a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informo que os itens de número 1 e 11 foram retirados de pauta. Há pedidos de preferência e também de sustentação oral para os itens 5, 8 e 12. Dessa forma, passo a chamar o item de número 5 Processo número 48500-6499-2004 Recurso administrativo interposto pela CELP em face do auto de infração número 9 de 2011 lavrado pela Agência de Regulação de Pernambuco em decorrência de ação fiscalizadora que teve como objetivo verificar o cumprimento da regulação do setor e do contrato de concessão, além de avaliar as condições das instalações e dos equipamentos em operação no sistema de transmissão e distribuição da concessionária. O diretor relator, Romeu Donizete Fofino. Em 30 de setembro de 2011 a Agência de Regulação dos Serviços Públicos delegado do Estado de Pernambuco, a ARP emitiu o termo de notificação no 26 de 2011 pela constatação de não conformidades verificadas durante a fiscalização da Companhia Energética de Pernambuco, CELP. Após a apresentação de manifestação ao termo de notificação pela concessionária a ARP lavrou em 16 de dezembro de 2011 o alto de infração número 009 aplicando as penalidades de advertência e de multa no valor de R$ 772.637 pelas infrações identificadas em face da qual a CELP interpôs recursos administrativos em 29 de dezembro de 2011. Em 18 de setembro de 2012 o órgão colegiado da ARP decidiu desconsiderar a penalidade de advertência e manter a multa aplicada o que motivou a interposição de novo recurso pela CELP em 1º de outubro de 2012. Em 4 de dezembro de 2012 a ARP decidiu manter a decisão recorrida e encaminhou o processo para a ANEL para análise e julgamento. Em 3 de abril de 2014 a SFE recomendou a manutenção da multa aplicada e discordou do cancelamento da penalidade de advertência. Em 22 de abril a Procuradoria Geral opinou pelo conhecimento do recurso interposto e por seu não provimento mantendo-se a penalidade de multa imposta e pela possibilidade legal de agravamento da situação da recorrente por meio de aplicação de penalidade de advertência para o que deveria ser oportunizado a distribuidora a apresentação de alegações. Estado a se pronunciar sobre a possibilidade de agravamento da penalidade aplicada a CELP apresentou seu entendimento sobre os fatos discorridos em 20 de maio de 2014. é o relatório A sustentação oral será feita pelo senhor César Calumbi representante da CELP Bom dia senhores diretores de mais presentes Nosso objetivo aqui é esclarecer alguns pontos e enaltecer alguns itens que achamos relevantes Inicialmente essa fiscalização abrangeu o plano de expansão da concessionária as condições das instalações e do equipamento de operação Foram fiscalizadas visualmente sete de nossas subestações Esse destaque é justamente para frisar a grandiosidade dessa fiscalização Após a explanação já passou o histórico então o autoinflação foi lavrado com essas não conformidades essas duas não conformidades Uma da instalação de sinalizadores são as placas de advertência e subestações e a outra é deixar de atuar nos prazos estabelecidos Dois destaques Entendemos que o deixar de prover não se aplicaria justamente porque não foi um caso sistemático A CELP tem seu procedimento a colocação e a provisão das placas de sinalização E a questão dos prazos estabelecidos vamos detalhar um pouco mais na frente mas são os prazos constantes nos nossos normativos internos que entendemos não ter sido devidamente analisado em sua amplitude esse normativo vamos detalhar um pouco mais na frente a questão está exatamente na grandiosidade dessa fiscalização e as não conformidades apontadas para o montante que foi nos imputado entendemos ser desproporcional para o que foi apresentado Na verdade isso aí já foi falado pelo diretor relator culminando aí com o envio do nosso recurso na segunda-feira, semana passada Vamos às não conformidades Como já frisado a grandiosidade do plano foi visto vários pontos e trouxemos aqui alguns destaques A questão da subestação em reforma Casa de Marimbondo Enfim, todas essas questões aí destaque para essa penúltima aí onde se falou da poluição nós temos poluição de fezes nós temos um programa ecológico que na verdade essa subestação estava contemplada porém ainda não tinha não tinha sido colocado repelente conhecido como ecobird que vem exatamente afastar a infestação de pássaros em subestações e essa realmente estava estava com problemas digamos assim de quantidade de pássaros mas não que o que foi o que foi apontado viesse trazer riscos ao sistema tanto que mais na frente a gente demonstra e tudo está nos altos do processo que não houve nenhuma nenhuma ocorrência relacionada a nenhum desses pontos restando o enquadramento das placas reforçando o que eu falei inicialmente não houve não houve a questão da CELP deixar de prover essas placas e sim houve caso pontual como eu coloquei aqui não sistêmico onde uma das subestações apontadas estava em reforma as placas estavam na subestação porém não estavam no local exatamente por conta da reforma quanto a questão da reforma a ARP no caso entendeu os nossos argumentos e a SFE no caso recomendou a reforma existe um conceito jurídico que eu não vou entrar aqui nesse mérito mas alguns autores alguns juristas acham que só deve ser reformado em caso específico que haja flagrante de respeito à legislação não entendemos ser o caso porém respeitamos a a pontuação que foi dada queríamos nos ater simplesmente a questão da não conformidade propriamente dita complementando a questão da ausência de placas ou a obrigatoriedade da instalação de placas converge exatamente para questões de segurança porém há de se ressaltar que a instalação de placas não necessariamente vão impedir que pessoas adentrem as subestações o que impede realmente são ações educativas é o conhecimento e a informação e nesse âmbito a CELP tem um intenso programa de esclarecimento às comunidades dentre os quais que é o caso que a gente está tratando destacamos essas campanhas de riscos à população nas subestações são feitas ações nos entornos das subestações onde são distribuídos esses folders esses folders também estão disponíveis nas nossas agências nos nossos pontos de atendimento está detalhado está dentro do processo ele está no verso na verdade nessa última nesse último recurso que fizemos para demonstrar exatamente que a CELP está preocupada e tem atuado plenamente nessas questões de educação junto à população passando para não conforme da ADN2 que trata exatamente de cumprimento de prazos ressaltamos que esses prazos foram constantes de um normativo interno e a análise que foi feita foi uma análise puramente cartesiana o que é que aconteceu temperatura versus gravidade é feito a equipe de inspeção de campo de inspeção de termográfica vai à subestação faz o levantamento dos pontos quentes e classifica de acordo com a temperatura encontrada porém eu acho que por isso que escapou da fiscalização porque constava no anexo 4 o formulário de relatório de campo que é exatamente utilizado pela equipe de manutenção propriamente dita que vai atuar e essa atuação depende de uma análise mais ampla depende de que onde é que está esse ponto o que é que está acarretando esse ponto e não simplesmente da temperatura existe uma classificação inicial e só foi averiguado pela fiscalização volta a dizer essa análise cartesiana a equipe de manutenção tem que atuar juntamente com a operação do sistema a operação do sistema vai programar desligamentos dependendo da urgência pode fazer desligamentos emergenciais a nota técnica da ANEL o destaque que trazemos aqui é exatamente essa questão dos procedimentos e programas que a concessionária tem de ter a CELP tem procedimentos vem cumprindo de acordo com a análise de todas as variáveis então simplesmente não é a temperatura está muito alta vamos atuar não vamos ver o que é onde está localizado da mesma forma a na exposição de motivos ao aí a esse aí traz que os critérios de intervenção de equipamento de uma empresa é de competência exclusiva reforçamos que os critérios estão previstos com essa questão da ampla análise a gente traz aqui a questão de por exemplo de bypass chave de bypass chave de bypass pode estar com a temperatura em ponto crítico mas pode ser que não seja relevante atuar naquele momento até porque ela não tem de forma de forma contínua operação e submetida a cargas com essa análise cartesiana feita pela fiscalização não foi verificado que dos 15 casos com intervenção imediata 8 eram chave de bypass nós atrasamos aparece na 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 nossa na nossa é nosso aí no relatório que houve um atraso mas houve um atraso analisando simplesmente aquela aquela questão ponto temperatura versus gravidade mas se fosse feita uma análise mais ampla teria-se que muitas das dos pontos elencados não necessariamente seriam de imediata intervenção vindo ilustrar nós trouxemos um caso semelhante ao nosso onde a SESP decidiu apenar o agente por uma questão de não intervenção imediata o agente demonstrou que não houve perigo não houve nenhum risco até porque a chave era aberta normalmente aberta e a diretoria reconheceu e cancelou a penalidade de advertência aplicada então para essa não conformidade nós estamos sendo penalizados exatamente pelo que eu demonstrei cumprindo o disposto estamos sendo penalizados em uma monta desproporcional entendemos para esse ponto solicitamos inclusive o cancelamento dessa não conformidade tendo em vista o que foi apresentado por fim por todo exposto nós vimos aqui pedir que seja dado provimento integral ao nosso recurso exatamente pelo motivo que a não conformidade um não houve não houve inicialmente nós demonstramos que até poderia não ter havido nem a não conformidade baseado na questão de que não há o não provê e sim foi uma ação pontual e a dois entendemos não ter havido uma ampla análise obrigado bom dia procuradoria trata-se aqui de recurso administrativo interposto em face do alto de inflação 8 de 2011 aqui foram duas não conformidades a não conformidade N1 teve enquadramento no artigo terceiro inciso primeiro da resolução 63 e a não conformidade N2 que foi de aplicação de multa administrativa enquadrada no artigo quinto inciso sétimo da resolução 63 a procuradoria examinou por meio desse parecer e com 143 de 2014 entendeu caracterizada as duas não conformidades e portanto opinou pela manutenção da penalidade de multa aplicada na N2 em relação a N1 houve uma indagação por parte da SFE que opinou pelo agravamento da aplicação da penalidade porque inicialmente a ARP tinha aplicado a penalidade de advertência e depois em juízo de reconsideração cancelou a advertência a SFE entendeu que deveria ser restaurada a penalidade com o que concordou a APGE apenas destacando que em face do artigo 64 da lei 8784 seria necessário que fosse aberto prazo para manifestação do agente o que efetivamente ocorreu então é perfeitamente possível aqui que além e esse opinativo da procuradoria que seja mantida a aplicação da penalidade e seja aplicada também a penalidade de advertência por conta da não conformidade N1 como relatado e também mencionado na sustentação oral o processo de fiscalização realizado pela ARP foram identificadas duas não conformidades relacionadas no quadro abaixo a N1 a não conformidade número 1 diz respeito a irregularidades relacionadas a segurança de pessoas e equipamentos verificados em subestações da CELP essa não conformidade foi enquadrada e mereceu originalmente a aplicação de uma penalidade de advertência a não conformidade número 2 que diz respeito ao descumprimento de norma interna de manutenção preditiva relacionada a correção de pontos quentes identificados na execução do programa de inspeção termográfica essa não conformidade foi enquadrada como multa do grupo 2 foi aplicada uma penalidade de multa então no valor de 0 no percentual de 0,0271% que corresponde a um valor de pouco mais de 772 mil reais com relação a primeira não conformidade a ARP identificou diversas irregularidades durante a fiscalização em subestações da CELP como 1. a ausência de placas de risco de choque elétrico uso obrigatório de equipamento de proteção individual e acesso restrito a entrada proibida onde essas seriam necessárias existência de diversas lâmpadas queimadas inexistência de detector de presença no pátio de subestações entre outros essas então foram as irregularidades identificadas pela fiscalização da ARP com relação a primeira não conformidade assim a agência estadual considerou que tais situações caracterizavam risco para as pessoas ou integridade dos equipamentos de forma que a CELP não estaria cumprindo o disposto no decreto 4101957 que prevê que abre aspas a operação e a conservação deverão ser aparelhadas e organizadas de modo assegurar a continuidade e a eficiência dos fornecimentos além da segurança das pessoas e a conservação dos bens e instalações nelas empregados fecha aspas nesse contexto aplicou a distribuidora a penalidade de advertência em seu recurso a CELP apresentou considerações a respeito de cada irregularidade apontada alegando se tratar apenas de pequenos pontos com necessidade de intervenção a maioria de pequena irrelevância que não comprometeriam ou comprometiam a prestação do serviço adequado afirmou ainda que já teria sido realizado ou estaria programada a correção de tais pontos dentro de sua previsão normal de manutenção dessa forma solicitou a desconsideração da não conformidade o que foi acatado pela ARP a SFE por outro lado discorda do entendimento da agência estadual afirmando que a realização de melhorias após a realização da ação fiscalizadora e de ações de correção das irregularidades constatadas não isenta a CELP das falhas então identificadas nas subestações dessa forma essa superintendência no caso a SFE propôs a manutenção da penalidade de advertência para a não conformidade em questão nesse mesmo sentido a procuradoria geral afirmou que não desnatura a infração e portanto não isenta de penalidade a tomada de providências para solucionar as falhas que originaram a infração descrita no alto de infração a CELP argumentou em sua manifestação mais recente que a SFE e procuradoria teriam se equivocado em sua análise ao associar a desconsideração do não conformidade a N1 pela ARP com a existência de um plano de correções futuras das falhas identificadas a distribuidora alega que para a desconsideração dessa não conformidade a ARP considerou na verdade que os casos apontados na fiscalização já haviam sido ou estavam programados para correção pelas equipes técnicas responsáveis dentro da previsão normal de manutenção assim a desconsideração não decorreu de providências futuras mas de providências tomadas anteriormente a fiscalização como algumas providências exigiram maior tempo hábil para a conclusão acabaram por transpassar o momento do ato fiscalizatório entretanto em sua manifestação ao termo notificação a CELP afirmou que quando da realização da fiscalização existiam abre aspas pequenos pontos de necessidade de manutenção onde alguns já haviam sido inclusive detectados e estavam programados os devidos reparos atendendo as prioridades do sistema de distribuição fecha aspas assim fica claro que nem todos os pontos indicados haviam sido identificados e teriam manutenção programada o fato de posteriormente todos esses pontos terem sido incluídos na programação de manutenção não afasta a infração verificada assim deve ser mantida a advertência inicialmente aplicada com relação a não conformidade N2 essa diz respeito ao descumprimento do plano de manutenção anual da concessionária com relação aos prazos que deveriam ser observados para intervenção quanto da constatação de existência de pontos quentes e pontos críticos identificados no processo de inspeção visual termográfica conforme apresentada a tabela a seguir então a tabela demonstra aqui o diagnóstico ponto quente tempo de atuação 72 horas a amostra é 39 nesse 39 casos que houve descumprimento de prazo 31 então isso representa 79,5% com relação aos pontos críticos o que diz respeito a situação de urgência 12 horas 15 situação de emergência que seria imediato 21 isso totaliza então 36 desses 25 foram casos em que houve descumprimento de prazo representando portanto 69% então a ARP considerou que a CELP neste caso estaria novamente descumprindo o disposto no decreto 41 2019 que prevê que abre aspas a operação e a conservação deverão ser aparelhadas e organizadas de modo a assegurar a continuidade e eficiência do fornecimento além de segurança das pessoas e a conservação dos bens e instalações nelas empregados em sua manifestação a CELP argumentou 1 que estabeleceu tais procedimentos de forma meramente indicativa visto que era necessário definir um período de referência que orientasse as áreas da empresa em sua atuação e 2 que não existe qualquer disposição na legislação do setor elétrico ou em qualquer norma técnica brasileira sobre a definição de prazo para intervenção para correção dos pontos quentes afirmou também que não ocorreu nenhuma falha relacionada com a extrapolação dos prazos nas intervenções diagnosticadas desses termos solicitou a reconsideração da não conformidade N2 a ARP reconheceu que os critérios de intervenção nos equipamentos de uma empresa são de sua competência exclusiva sendo que a sua definição deve observar sua experiência e os requisitos de continuidade estabelecido pelo regulador entretanto uma vez estabelecidas as normas devem ser cumpridas e não ser consideradas meramente indicativas ao extrapolar o prazo para as intervenções diagnosticadas a concessionária assume o risco de ocorrências desligamentos e perda do fornecimento de energia aos seus consumidores dessa forma considerando que as ações de manutenção que deixaram de ser atendidas no prazo foram de caráter urgente em especial aquelas diagnosticadas como ponto crítico a ARP caracterizou a infração no inciso 6 do artigo 5º da resolução 63-2004 que significa deixar de efetuar nos prazos estabelecidos repasos melhoramentos substituições e modificações de caráter urgente nas instalações aplicando então nesse caso a permidade de multa no valor já mencionado de pouco mais de 772 mil reais em seu recurso a CELP reforçou seus argumentos anteriores e argumentou adicionalmente que como os processos são dinâmicos os prazos identificados para a solução dos problemas podem sofrer modificações ao longo do tempo sendo que apenas as equipes de programação da manutenção tem condições de determinar o melhor momento de atuação para sanar o problema afirmou também que os prazos considerados pela fiscalização não se encontram em nenhuma de suas normas focadas na padronização dos processos sobre o assunto posteriormente alegou ainda que a norma em questão observando-se o formulário presente no seu anexo 4 deve ser interpretada de forma que apenas as equipes de manutenção tem condições de avaliar todos os fatores e determinar junto com a operação o melhor momento de atuação ao analisar a questão a SFE destacou de forma alinhada a ARP que tendo em vista os requisitos necessários ao bom funcionamento das instalações e dos equipamentos elétricos além das condições de segurança a concessionária deve dispor de procedimentos e programas de manutenção que se adequem às necessidades do sistema de distribuição por ela administrada nesse contexto o cumprimento desses procedimentos é condição necessária para a prestação do serviço adequado nos termos legais e regulamentares ressalto-se que cada área de concessão possui uma realidade distinta sendo que a concessionária é responsável direta pela identificação das necessidades inerente ao seu sistema de distribuição assim sendo considerou que a não conformidade N2 deve ser mantida na sua integralidade sobre o que dispõe a norma da distribuidora o referido anexo 4 estabelece de fato que a equipe de manutenção deve ligar diretamente para o centro de operação quando se deparar com situações de emergência ou urgentes por outro lado esse mesmo anexo define de forma clara e inequívoca os prazos para intervenção em casos de emergência e de urgência nos termos indicados pela ARP sendo que nos casos de emergência deve haver abre aspas intervenção ou desligamento com prazo imediato e na situação de urgência abre aspas intervenção ou desligamento com prazo menor que 12 horas fecha aspas assim o fato de se fazer um necessário contato prévio com a operação não deve afetar o cumprimento dos prazos mencionados a CELP questiona ainda o enquadramento da penalidade a dosimetria considerada em especial o valor de 70% considerado para a gravidade da infração abrangência de 69% ou 44% e a majoração da multa pela existência de sanções recorríveis nos últimos quatro anos as quais alega que deveriam ser consideradas no máximo para os casos de reincidência aponta ainda a suposta falta de razoabilidade da multa aplicada cujo valor é quase quatro vezes maior que o montante investido pela CELP em 2010 no plano de manutenção para a correção dos pontos quentes por fim afirma não ter identificado na aplicação da multa nenhuma ação de orientação ou de educação ao administrado verifica-se no alto de infração que a gravidade foi estabelecida considerando que a concessionária descumpriu importante norma de manutenção preditiva assumindo o risco de oportunizar de oportunizando ou condições de ocorrência de falhas em área de alta vulnerabilidade importância com risco de perda de equipamento insegurança laboral de ligamento de perda de fornecimento de energia elétrica aos consumidores com relação a abrangência considerando que a infração refere-se a caráter urgente da situação identificada foi considerado o percentual de descumprimento do prazo apenas em relação aos pontos críticos sobre a consideração das sanções recorríveis o que a resolução 63 de 2004 exige em seu artigo 16 é que as faltas sejam de igual natureza apenas para caracterização de reincidência sendo que tal comando não guarda relação com a consideração da existência de sanções administrativas recorríveis nos últimos quatro anos para estabelecimento do valor da multa assunto tratado no artigo 15 dessa mesma resolução e não no 16 a ARPE manifestou ainda que compreende o processo punitivo também como um procedimento educativo e preventivo uma vez que entre outros inclui as agentes e instrui os agentes quanto ao adequado cumprimento de suas obrigações avaliar o tema a SFE verificou que a multa aplicada está de acordo com a legislação em vigor o enquadramento está adequado e a dosimetria adotada está de acordo com as orientações da própria SFE que estão previstas na nota técnica número 039 2010 que definiu o procedimento para o cálculo da aplicação de penalidade de multa pela SFE e agências estaduais conveniadas com a ANEL por fim a SELP entende que a diretoria se posicionou no mesmo sentido de seu pleito em processo similar a este como foi mencionado na sustentação oral no referido processo a diretoria cancelou a advertência aplicada por uma agência estadual em função da distribuidora não ter programado a execução e executada a manutenção em um equipamento após a inspeção termográfica ter identificado a existência de ponto de aquecimento entretanto trata-se de caso diverso do presente por se tratar então de uma única chave que se encontrava aberta onde se identificou um aquecimento de baixo risco e cuja manutenção deixaria todo um município sem energia sendo que a distribuidora optou por fazer a manutenção quando realizasse as obras de melhoria na subestação em questão prevista para alguns meses depois nesse processo em ANAS tem-se uma relação de 36 pontos de aquecimento cujas intervenções foram consideradas de urgência ou de emergência e para os quais não foram apresentadas justificativas robustas para a não realização da manutenção necessária no tempo previsto dessa forma deve ser mantida a penalidade de multa aplicada passa ao dispositivo então do exposto que consta do processo voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia energética de Pernambuco CELP em face do autoinflação 9 de 2011 lavrado pela ARP em decorrência de ação fiscalizadora que teve como objetivo verificar o cumprimento da regulação do setor de contrato de concessão além de avaliar as condições das instalações dos equipamentos em operação no sistema de transmissão e distribuição da concessionária e também por aplicar a penalidade de advertência a CELP por irregularidade verificada em subestações da distribuidora associadas à segurança de pessoas equipamentos essa é a minha proposta de voto em discussão Romeu só no dispositivo aqui eu acho que tinha que reforçar porque parece que se você lê à primeira vista parece que só aplicou a penalidade de advertência a multa ela ela ficou que normalmente a gente reforça a multa você manter o autoinflação uma multa de tanto e aplicar a penalidade de advertência eu acho que era eu acho que era interessante a gente dar esse mencionar o valor da multa é é porque todos os dispositivos que tem penalidade de multa a gente coloca no dispositivo o valor dela quanto ficou até porque é é o que interessa é o valor da multa mesmo tá bem eu vou aqui o valor da multa acho que fica mais claro tá certo ok em votação eu voto com o relator também acompanho o relator então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CELP em face do autoinflação 9 de 2011 lavado pela ARP em decorrência da ação fiscalizadora que teve como objetivo verificar o cumprimento da regulação do setor de contrato de concessão portanto mantendo a multa lá no valor de 700 vou proclamar aqui 772.637 reais e 93 centavos e também por aplicar a penalidade de advertência a CELP por irregularidade verificada em subestações da distribuidora associadas a segurança de pessoas e equipamentos próximo vídeo a CELP e a CELP